Olha aí o Valjeon de Maceió, esse é o Irã Futebol Clube de Vitória, Pernambuco. Na torcida Brasil Esportes, a Vanusa, o Cláudio, o Miguel e a Margarida. O Paulo é torcedor do Fortaleza. E olha aí o Vanderlei e o Francisco, lá em Canindé. É isso aí, para você que deseja participar aqui da nossa torcida Brasil Esportes, basta mandar a sua foto para o mesmo número, 628599000.